Qual foi? Tu achou mesmo que esse veículo sério de comunicação não ia falar sobre essa bagaceira aqui? Achou errado, otário. Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a um vídeo mais do que especial aqui nesta delícia de canal. E já preparem os seus anéis de cebola aí, porque hoje eu estou prestes a trazer pra vocês aqui uma análise completa do novo trailer do segundo filme do Sonic Ouriço. Pois é, senhoras e senhores, eu honestamente não achei que esse dia ia chegar, parecia que estava demorando eternamente aí pra sair essa bagaceira. Mas finalmente está aqui na nossa frente para que a gente possa analisar aí e apreciar todos os segredos aqui desse trailer maravilhoso. E eu já adianto pra vocês que esse vídeo aqui não será nenhum react do trailer, até porque eu já reagi a ele ao vivo porque eu vi ele em primeira mão junto com meus amigos e minha namorada lá no evento The Game Awards, onde todos nós fomos surpreendidos aqui por essa coisa maravilhosa. E aí não! Ah não, Maximus. Você sabe quem é Maximus? O B. Schwarz? É o B. Schwarz? Aria Lester! Acabou! É o Master Emerald? Max, você está tocando? Sando que 2 e 3. Mano! Era Ice Brain? Ô, Nacos! Caralho! Dito isso, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir então direto pra análise desse trailer aqui. Mas antes de qualquer coisa, tu já deixou o like nesse vídeo? Então deixa aí pra você não perder o foco no meio do caminho e pra não esquecer no final do vídeo também, que ajuda muito na divulgação do Sabagaceira e do meu canal também. E se inscreva se você não quer perder nenhuma novidade, porque eu trago vídeo todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre esse ouriço que virou puro pira, porque eu... Com isso, bora então pra análise desse trailer maravilhoso. Bom, senhoras e senhores, antes de qualquer coisa, eu já adianto pra vocês aí que o trailer que eu decidi assistir aqui nessa análise se trata do trailer dublado em português do Brasil. Por que vocês perguntam? Primeiro porque eu ainda não assisti esse trailer, eu gostaria muito de ver os dubladores que eles escolheram, especialmente pro Tails e pro Knuckles, que vai aparecer no final daqui. E segundo que eu vou conseguir analisar um pouco melhor aí o que acontece ao longo do trailer, né? Vou conseguir entender melhor os diálogos. E também, enfim, é o mesmo trailer, tá ligado? Não tem problema. Então, bora dar uma conferida, véi. Já começamos aqui com Chave de Ouro. Com Sonic correndo e com o título do filme na frente. Pelo menos, esse trailer não fez igual muitos trailers fazem hoje em dia de filmes, que no caso, eles já dão spoiler do trailer nos primeiros 5 segundos. Eu odeio esta merda, eu odeio, tá ligado? Eu entendo por que que eles fazem isso, né? No caso, quando toca propaganda nos vídeos do YouTube, você não pode pular os primeiros 5 segundos, então eu vou mostrar tudo nos primeiros 5 segundos. Mas é meio bunda, né? Os caras spoilam o que tem na porra do trailer, mas enfim. Já começando aqui com essa tela de título maravilhosa, no caso, Sonic 2, o filme vai ser o nome dele no Brasil. E se você reparar, no C tem os espinhos do Sonic, e lá no Rabo do 2 tem os Rabos do Rabos, que no caso é o Rabo do Tails, tá ligado? Então, vamos lá, assista ao trailer, vamos assistir. Ok, já começa com o logo da Paramount com os anezinhos. E o logo da SEGA também. Ok, esse começo já tem uma referência bem legal. Algumas referências bem legais, não é só uma não, tá ligado? Essa cena inicial, caso vocês não tenham pegado a referência, é uma referência ao Sonic Adventure 1, tá ligado? Lá no começo do game, mostra o Sonic em cima dos prédios, e umas viaturas passando ali embaixo, que no caso são as viaturas que estão indo deter o caos, né? E essa cutscene, ela é bem parecida quando você para pra analisar, tá ligado? É literalmente o mesmo contexto, né? No caso, o Sonic, ele tá em cima dos prédios aqui, e tá vendo algumas viaturas passarem, tá ligado? E aí, no caso, ele arruma o tênis, dá uma alongada, e come também, é claro, o Chili Dog. Caso você não saiba, é a comida favorita do Sonic. Isso já meio que foi estabelecido lá no primeiro filme, mas ao mesmo tempo não, porque só mostra ele comendo na cena do bar lá. Mas aqui já dá pra ver que tá mais bem estabelecido, tá ligado? Então, já gostei bastante das referências aqui, e vamos lá. Inclusive, se você quiser pegar essa parte que ele tá correndo pra baixo no prédio como uma referência à Speed Highway, pode ser também, tá ligado? Mas eu acho que é mais uma referência ao Sonic Adventure na cutscene em si, não na fase, né? Mas dá pra servir também. Sabe que o prédio da Speed Highway não tem fim? É tipo, 300 andares de prédio, tá ligado? Mas enfim. Dá pra ver que ele tá sendo uma espécie de vigilante, né? Tentando deter os bandidos aí, tudo mais, pilotar um carro. E aí ele fala que ninguém vai se machucar, e olha o que acontece. E todo mundo morre. Mentira, tá? Essa cena, eu achei muito foda essa referência. Eu não tinha pegado de primeira, tá bom? Mas essa referência em si é uma referência à primeira cena do Sonic Adventure, no caso, a cena de CGI, que mostra lá a transformação do Chaos na sua última forma. E também, é claro, numa das últimas cutscenes do jogo, que toca no começo do game e no final, tá ligado? Então, no caso, quando ele tá se transformando, dá pra você ver que acontece exatamente isso, né? Um monte de água, sai esburacando a cidade inteira. E, felizmente, ninguém morre, tá ligado? Ainda bem que, pelo menos, ninguém morre nessa bagaceira. Mas, cara, é muito bacana. A referência aqui é clara. Será que eles estão, de fato, na cidade do Sonic Adventure? Fingindo ser o Batman... Justiça Azul, não registrei. Justiça Azul, não registrei. Eu tô quase esperando esse Sonic olhar e falar. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. É o mesmo dublador do Homem-Aranha do Tommy Maguire, tá? E o dublador do Sonic no Sonic X também, né? E dá pra ver que ele tá com o amigo dele, no caso, o Homem Dunnett, tá ligado? Eu sempre esqueço o nome, mas esse personagem é bem legal. Apesar de eu esquecer muito o nome dele, né? O policial, no caso... Acho que é Tom o nome dele, é Tom, né? Tom Cavalcante, tá? E aí ele tá pescando com o Sonic e tá falando que, por mais que o Sonic queira tentar ajudar, ele meio que tá fudendo com tudo, tá ligado? Então vamos lá, dá mais uma conferida nessa cena aí. Sonic é muito fofo nesse filme. Aí aqui fala que ele ainda é uma criança, tá ligado? Dá pra ver que ele tá andando de skate, inclusive num looping aí na casa do Tom. Tá causando pra caramba. Olha isso, velho. O Sonic cheiradaço demais, tá ligado? Talvez isso aqui seja uma referência não só ao Sonic Adventure 2, né? No caso da fase Cityscape, que ele sai, tipo, literalmente surfando aí pela cidade. Como também pode ser uma referência ao Sonic Generations, né? Que ele usa um skate. Eu não sei se é exatamente o mesmo skate. Provavelmente sim. Não sei, honestamente não sei, mas é parecido, tá ligado? O Sonic usa um skate lá também e ele usa um skate aqui. Mais uma pequena referência aí. Vamos lá. É, e chegou a hora que eles vão precisar, no caso do Sonic. Que é quando o Twister, aquele tornado maldito, chega na cidade, tá? Tem uma coisa interessante aqui também, né? Como vocês estão vendo, essa nave claramente é a nave do Eggman, né? Que se assemelha a um ovo, daí que ele tira o apolido de Eggman, tá ligado? Mas é a nave do Robô Chinique, tá ligado? E eu vi algumas pessoas me citando aí a respeito desse maluco aí, tá? Desse cara de cabelo branco. Algumas pessoas especularam que ele pode ser o general da Gun, né? Pra você que não sabe, a Gun aí é aquela agência lá que vai atrás do Shadow, do Sonic Adventure 2. E acaba achando que o Shadow é o Sonic e acaba ferrando com tudo. Mas dá pra ver pela jaqueta do cara da esquerda ali, que de fato é a Gun, tá ligado? Tem um G ali e muito provavelmente é a Gun, tá ligado? Então será que esse aqui é o general da Gun? Será que de fato eles vão incluir essa parada lá também? Ia ser bem interessante de ver, eu confesso pra vocês. Apesar de não ter o Shadow aqui. Mas enfim, eu acho que eles já estão colocando coisa demais aqui. Não vou adiantar pra eles colocarem o Shadow também, senão vai ficar uma bagunça. Não vai focar em ninguém, vai ser uma bagaceira, tá ligado? E obviamente a esposa do Tom também tá junto, o que quer dizer que todos os personagens estão de volta, aparentemente. Então, do nada tem um tornado maligno, tá ligado? Não sei o que que é isso. Ai, ai, a interação do Sonic é muito fofa, tá ligado? Mas enfim, dá pra ver o ovo pousando na terra. E aí chegou o homem, o macho que voltou, o maravilhoso bigodudo. Olha, de bigodinho novo. E característico do Robotnik, inclusive, né? Se você reparar nessa pose que ele faz, é bem parecido com a pose clássica do Robotnik, que ele tá de braços abertos, né? Achei isso bem bacana. É um detalhe pequeno, mas é um detalhe interessante também. E dá uma ligada nos robôs dele. Cara, agora que eu parei, velho. Aquele robô da esquerda, e também tem na direita, né? Eles parecem com os Buzz Bombers, né? Com os inimigos lá do Sonic 1, tá ligado? Aquelas moscão lá que fica atacando bolinha, velho? E de fato, parece que ele vai atacar coisa do rabo, igual o Sonic 1 mesmo, velho. A diferença é que ele aqui é tudo branco, né? Diferente daquele lá que parece realmente um abelhão, né? Mas cara, tá muito legal. Já gostei desse easter egg, dessa referência. Achei muito bacana. E eu gostei também do traje novo, né? Novo, entre aspas, aí do Robotnik, né? Gostei bastante. O Jim Carrey, pra mim, ele tá espetacular nesse papel. Tomara que ele seja tão bom aí quanto no primeiro filme, né? Ele voltou! E no caso, esse cara aí que ele grita, né? Ele é o antigo parceiro lá do Robotnik no primeiro filme, né? Que era, enfim, maltratado. Que ia lá levar as bebidas pro Robotnik. É um personagem muito engraçado e que bom que eles mantiveram de volta. Só que parece que ele trocou de emprego aqui, no caso, né? E eu reparei ali em cima também, tá escrito Minbrew. Eu acho não. Com certeza isso aqui é uma referência ao jogo do Eggman, que é o Robotnik Minbin Machine, né? Tá até escrito Beans ali embaixo, tá ligado? Então, Minbins. Enfim, ficou clara a referência. Mas, como dá pra ver, ele trocou de emprego aqui. Gostei da referência. Achei fofa, tá ligado? Pra um jogo desconhecido é bem fofo, é de fato. Nice, maravilhoso. Olha que homem lindo. Essa careca reluzente. Dá pra ver meu reflexo. Ó, essa cena eu surtei no react. Essa cena eu surtei e não foi pouco não, tá ligado? Dá pra ver que ele segura uma esmeralda do caos, velho. Uma esmeralda do caos. Agora, se essa aqui vai ser uma Master Emerald, ou uma esmeralda do caos de fato, não dá pra saber. Eu acharia meio esquisito eles introduzirem o conceito da Master Emerald sem introduzirem a esmeralda do caos normais. Mas, enfim, dá pra gente esperar tudo, né? Pode ser que a Master Emerald seja o que ele encontrou e, tipo, enfim. E pelo que eu tô percebendo ali atrás, do lado direito, parece que tem uma coruja lá, né? Será que tem a ver com a mãe do Sonic? Com a... acho que é Long Claw o nome dela, né? Enfim, ela, infelizmente, acabou supostamente falecendo no primeiro filme. Não sei, pode ser que aconteça alguma coisa aqui, mas isso aqui parece uma espécie de templo da Esmeralda em si, né? Me lembra bastante, na real, o Sonic lixa disso aqui por algum motivo, mas, enfim. Isso já me dá uma vibe boa, já. É o Wendel Bezerra que dubla o capanga dele, velho? Que da hora. Vou ouvir de novo essa parte aqui. É o Wendel Bezerra. A voz dele é indistinguível. E eu gosto também muito do dublador aí, do Robô Chinique, que, no caso, eu não sei o nome do dublador em si, mas a voz dele ficou bem legal e comidou bastante, né? Então, vamos lá. Aí, no caso, vemos a cena pós-créditos do primeiro filme do Sonic, que é onde o Teio sai do anel e fala que espera que não seja tão tarde. Só que, se você colocar lado a lado isso aqui, dá pra ver que já teve um avanço gráfico bem grande entre o primeiro filme e esse, né? No primeiro filme, o Teio parecia ser mais rechonchudo, mais fofo. E aqui ele tá parecendo mais o Teio dos Jogos, tá ligado? Eu gostei bastante dessa mudança. Sutil, porém, deu a diferença, tá ligado? Eu gostei bastante, achei muito bonitinho. E o Teio aqui, velho, tá maravilhoso. O Teio vai ser a coisa mais fofa desse mundo. E eu quero uma pelúcia dele pra ontem. É isso. E que não seja o Teio's Doll de preferência, né? Aí mostra o Teio's voando no tornado. Se apresentando pro Sonic, né? É muito legal isso aqui, velho. Cara, é muito bacana. É muito diferente também, é muito surreal. Ver, tipo, o Teio's voando no tornado, né? Se você não sabe, o tornado é esse avião vermelho dele que ele utiliza nos jogos aí. Desde o Sonic 2, 3, Sonic Adventure, enfim. E o Sonic tá do lado dele aí. Então já ficamos aí com uma referência bem clara aos jogos do Sonic, né? Então, o Sonic não faz ideia do que tá rolando. E o Eggman tira alguns mísseis aí no tornado. Inclusive, dá pra ver um detalhe bem interessante também, né? Essas estrelas que tão aqui no tornado, dá pra ver... Aqui, ó. Especialmente nessa cena aqui, ó. A estrela da esquerda. Dá pra ver que são as estrelas que tão presentes nos jogos do Sonic mesmo. No caso, desde o Sonic 1, tá ligado? Que mostra a pontuação e tudo mais. É a estrela clássica do Sonic. E tá no avião, tá ligado? Agora tem um número aqui, 761. Não sei se isso tem algum significado. Mas enfim, me falem aí vocês se vocês souberem. Mas eu acho que não deve ser nada. Eu acho. Tudo aqui é uma referência, um easter egg? Se lasca a hardware. Essa cena aqui eu vou ter que com mais calma. Não sei se vocês repararam também, se todo mundo que assistiu. Eu demorei um pouco pra perceber. Mas se você pegar essa parte da música especialmente aqui, ó. É um remix da Emerald Hill do Sonic 2. Isso é muito legal. É muito bacana eles terem remixado essa música, tá ligado? Deixa eu voltar aqui nesse frame. Só pra pegar exatamente onde que ele tá aqui. Porque, na real, isso aqui me lembra um pouco a Lava Reef pelo fato de ser fogo. Mas também me lembra um pouco da segunda fase do Sonic 1, no caso. Cara, eu não sei. Tá me dando vibe de muita coisa isso aqui também. Pode ser a Lost World também do Sonic Advento. Pode ser só um templo perdido, estilo Indiana Jones genérico, tá ligado? Mas em relação ao templo perdido, acho que a Lost World é a que mais se assemelha, tá ligado? Mas já dá pra ver que o Sonic tá bem ágil nas suas habilidades. E ele está pulando de diversos obstáculos aqui. Eu gostei bastante também da animação dessa parte. Achei bem bacana. Dá pra ver aí as bolas clássicas com os espetos, né, no caso. Tá muito interessante. Tá muito legal aí. Vamos lá. O Robotnik é aquele escapando de uma armadilha. Não sei o que pode ser isso. Mas, enfim, ele também tá meio ferrado nessa situação. Aí, essa personagem aqui, no caso, é a irmã. Nossa, esse frame aqui tá maravilhoso. Essa personagem da direita aqui, ela é a irmã da esposa do protagonista, no caso. Eu esqueci o nome dessas personagens, mas eu sei que ela tem uma filha. E que tem uma das cenas mais engraçadas no primeiro filme também. E essa cena é muito boa, tá ligado? Olha essa merda desses uniformes, cara. Que maravilhoso. Parece personagens do Salt Park, tá ligado? E dá pra ver aí que eles estão num cenário familiar, né? Que, no caso, é o barzinho lá. Que aparece no Sonic 1, onde o Sonic dá um pau em todo mundo. E os caras não estão tendo uma recepção muito amigável pra eles, né? Tanto que o Tails fica até em choque aqui. Mas, cara, olha essas roupinhas. Olha esse Tails, mano. Todo encapotado, tá ligado? Mano, provavelmente ele deve estar num lugar muito frio aí pra estar encapotado desse jeito. Ou talvez esteja camuflado. Mas dá pra ver a neve ali atrás, né? Então, definitivamente, tá muito frio. Bom, o próximo take é muito bonito. É muito bacana. Me passou muita vibe de Adabar, do Sonic Enlist, de essa cena aqui. Mas eu vi algumas pessoas também falando a respeito que essa poderia ser as Mystical Ruins, né? No caso. Acredito que essa seja a fase do primeiro Sonic Adventure, né? Que é onde eles restauram, eles armazenam as Esmeraldas do Caos. E é onde o Knuckles mora de fato, né? Pode ser também, tá ligado? Eu não sei exatamente qual que é a referência aí. Mas parece ser isso aqui, tá ligado? Exceto que não parece estar numa ilha flutuante, mas... Cara, olha essas cachoeiras, velho. Tá muito bonito, tá muito bacana isso aqui, velho. Enfim. Sonic correndo no nada. Essa cena achei do caralho. Essa cena eu pirei hard também, tá ligado? Olha só o Sonic pegando um pedaço de alguma coisa e surfando na neve no melhor estilo Ice Cap Zone, tá ligado? Eles fugindo dos robôs aí numa nevasca. Cara, tá muito legal. Referências claras aqui. Isso aqui pegou no coração de todo mundo que tava assistindo, tenho certeza. De alguma forma ou de outra, mas tá muito bacana. Achei demais esse take. Esse frame do Robotnik aqui também tá maravilhoso. Olha o dentinho dele. Olha o dentinho dele. Tá igualzinho o Robotnik. Tá igualzinho o Robotnik. O Jim Carrey nasceu pra ser o Robotnik, gente. Não queria falar nada, mas ele é o Robotnik. É só isso mesmo. Tá muito bacana. E aqui, ó. Dá pra ver que ele tá no Egg Mobile dele, né? No caso, isso eu já mostrava no pôster. Mas essa aqui é a primeira nave que ele usa lá no Sonic 1. E a nave clássica dele, onde ele foge e tudo mais. Tá extremamente parecida. Tá igualzinha, na real. A única coisa que muda são as cores, mas tá idêntica. Tá idêntica, tá ligado? Tá muito bacana, muito bonita e muito bem feita. Adorei, adorei isso aqui. Tá muito da hora. Aí o Sonic tá em perigo. E devolveu o míssil pro Robotnik. Nossa, essa cena eu vou até deixar rolar, porque essa cena me deixa arrepiadinho. Presta atenção nessa cena aqui, ó. Olha isso. Parece que eu preciso do seu poder. Mano, olha a voz do Knuckles, velho. Cadê a minha educação? Olha aqui, te apresento o Knuckles. Cara, tá muito lindo. Tá muito, tá muito da hora. Tá muito da hora. Eu vou voltar aqui pra analisar um pouco mais a fundo, mas essa cena eu tinha que deixar na íntegra, assim, pra vocês, porque é muito boa, tá ligado? Então, no caso, vemos aí um conflito, que parece que vai ser bem épico aí, entre o Sonic e o Knuckles, tá? O Sonic, ele parece que tá bem nervoso. Fala que o Knuckles não vai pegar o poder dele, né? Nunca vai pegar o meu poder. E aí, ele utiliza o poder que até que ele utilizou lá no Sonic 1. E o Knuckles, simplesmente, com o poder dos punhos, pega ele na mão. Parece que eu preciso do seu poder. E fala essa frase que ficou muito foda. Parece que eu preciso do seu poder. Mano, isso aqui ficou muito badass. Desculpa. Tá muito legal. O Knuckles, ele tá mais maromba, tá ligado? Ele tá mais musculosinho. Dá pra perceber pelo peitoral dele. Até porque ele é um personagem que ele é pra ser mais forte, né? Deu pra ver que eles puxaram um pouco do design do Sonic Boom aqui também. Mas bem de leve, tá ligado? Ele tá segurando o Sonic que nem uma bola de vôlei, tá ligado? E aí, depois, ele dá um porradão. E aí, ele... Mano, dá pra ver as perninhas... Mano, ele dá um porradão, assim. Que o Sonic capota, velho. Eu acho que o Sonic entrou no coma do Rick, do Talking Dead. Vai acordar três meses depois com o Apocalipse Zumbi, depois dessa porrada, velho. O maluco dropou muito forte. Cara, gostei bastante, né? Claramente, essa rivalidade aí é diretamente lá do Sonic 3, tá ligado? Sonic 3 e Knuckles, enfim. Como algumas pessoas preferem chamar, né? Que já começa aquele jogo. No caso, o Eggman, ele manipula o Knuckles. Para que ele possa lutar contra o Sonic, né? Ele engana o Knuckles. O Knuckles é um otário. E ele luta contra o Sonic. E aí, depois, eles veem... Não, veja bem. O real, o filho da mãe, é o Eggman. Eles vão atrás do Eggman. Provavelmente, vai ser algo muito parecido aqui. Mas eu acho que vai ser bem interessante de ver esse conflito aqui. Porque, especialmente no primeiro filme, a raça que matou, no caso, a mãe. A mãe do Sonic, né? São os Equidnas, né? Dá pra você perceber que são os Equidnas. Então, se vai ter alguma conexão diretamente com eles aqui também, vai ser bem interessante em ver, né? Porque, porra, a mãe do Sonic morreu pra essas criaturas. Será que ele vai reconhecer? Não sei. Mas vai ser interessante de ver, de fato, tá ligado? Mas o Knuckles tá fantástico. O dublador dele também tá fenomenal. Os dubladores desse filme aqui parecem ser os mesmos dubladores do Sonic X. Exceto, acho que, com exceção a dubladora do Tails, que infelizmente faleceu, né? Mas, cara, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Tá muito bom. E aí, o Jim Carrey aparece no melhor estilo iluminado aí pra tirar um sarro com essa carinha de filho da puta dele. Pois é, aí ele introduz o Sonic... Olha esse Knuckles. Tá muito da... Desculpa, o Knuckles tá muito massa. Ele tá extremamente fiel ao Knuckles do jogo, só que melhorado, na minha opinião. Tá muito fantástico. E já dá pra ver que o bagulho vai ser feio aqui. Parece que a casa foi toda arregaçada. Olha isso, cara. Provavelmente deve ser a casa do Sonic que eles devem ter invadido pra ferrar com todo mundo. Mas, cara, tá muito da hora. Tá muito massa esse Knuckles, velho. Desculpa, tá muito maravilhoso. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa. Na verdade, eu acho que tem, sim. Tem a data em média, né? Em 2022 a gente vai poder ver essa obra de arte aqui, tá ligado? Então, esse foi o trailer, senhoras e senhores. Eu tentei não enrolar muito nessa análise aqui, trazer o máximo de coisas que eu peguei aqui junto com vocês. Então, essa foi minha análise, tá bom? E, novamente, eu acho que esse filme vai ser tão bom quanto o primeiro, tá? Não sei se vai ser melhor. Vai ser difícil ser melhor. Mas, em questão de fanservice, tem potencial pra ser melhor. Sim, se eles fizerem direito. Mas a gente sabe que não é só de fanservice que um filme é bom, tá ligado? Tem a questão do roteiro, tem a questão da história. E assim como eu estava extremamente cético com o primeiro filme, agora eu tô um pouco mais confiante pra falar que esse filme vai ser pelo menos divertido e bacana de assistir, tá ligado? Então, vamos esperar que ele, de fato, seja isso aí. E, bom, senhoras e senhores, essa foi minha análise completa aí do trailer do Sonic 2. O que você aí tá esperando pra esse filme? Você tá esperando coisa boa? Você tá esperando coisa ruim? Você pegou alguma referência aí que eu não peguei nesse vídeo? Então, aproveita pra comentar aí embaixo que eu quero muito saber se eu deixei alguma coisa passar aqui também. Eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores. Já preciso começar a preparar minha pipoca aí pro ano que vem pra gente poder assistir esse filme firme e forte, de mãos dadas, chorando no cinema, tá bom? Então, se você ainda não deixou um like nesse vídeo, aproveita esse momento pra deixar, pra ajudar aqui não só a fortalecer meu trabalho, como fortalecer o canal também. E se inscreva aqui também se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou tirar esse vestido de made porque eu tô morrendo de calor, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou até mais, é nóis e tchau! Tchau, tchau!